E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela moeda de R$ 1,00 das Olimpíadas do Rio 2016. Essa aqui em questão, a moeda do box, que pode chegar a valer até R$ 650,00. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Essa moeda aqui do box das Olimpíadas pode chegar a valer R$ 650,00. Valor de catálogo atualizado para o ano de 2022. Vou estar mostrando esse valor aqui no catálogo, tá bom pessoal? Bom, então vamos lá. Para o vídeo de hoje, eu vou estar passando aqui um pouco mais de informações para vocês, referente à nossa moeda aqui do box das Olimpíadas. Essa minha está no estado de conservação de MBC, ou seja, uma moeda já circulada. Pessoal, uma moeda MBC é essa moeda que você pega no troco aí, tá bom? Você vai em algum comércio, compra alguma coisa, recebe uma moeda dessa aqui de troco, aí é uma moeda MBC, ou seja, uma moeda que já está em circulação, tá bom? Eu também vou estar passando valores para ela se não tiver nenhum defeito, tá? Para valer R$ 650,00, ela tem que ser uma moeda reverso invertido. Eu vou estar explicando aqui agora como você vai fazer para estar identificando esse defeito nessa moeda aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Você vai pegar a moeda desse jeito aqui que eu estou mostrando, certo? E aí você vai pegar ela, você vai girar de baixo para cima no padrão reverso moeda. Isso é muito importante, que é o padrão correto, tá? O padrão correto que tem que girar de baixo para cima. Aí você fez o giro e ela ficou desse jeito, ó. Significa que a sua moeda não tem nenhum defeito, vale bem menos do que R$ 650,00, tá? Porque, ou seja, uma moeda que não tem nenhum defeito. Então, também já vou estar passando valores como eu mencionei anteriormente, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Fez o giro, ficou desse jeito, não tem nenhum defeito. Agora, se você girar, pessoal, ó, e ela ficar desse jeito aqui, ó, de cabeça para baixo, aí sim, é um reverso invertido. Chega a valer até R$ 650,00, entre outros valores. Bem interessante se ela for um reverso horizontal. Bom, girou, ficou de cabeça para baixo, reverso invertido, certo? Agora, se você girar e ela ficar assim, ó, de lado, nota aqui que o real, ó, ele está bem retinho. Isso é como você vai identificar, tá, pessoal? Ó, girou, o real ficou de lado assim, ó, isso significa que ela é um reverso horizontal à direita, tá bom? E se você girar e ficar assim, ó, para o outro lado, é um reverso horizontal à esquerda e também vale bastante dinheiro, pessoal. Isso mesmo, moeda reverso investido e horizontal vale um dinheiro legal, até mesmo se não for das Olimpíadas, se for uma moeda normal, se você fizer esse giro e ela ficar de cabeça para baixo ou para o lado que eu estou mostrando aqui, ó, também vale um dinheiro bem interessante, bem mais do que R$ 1,00, dependendo aí do ano, R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 150,00. Vai depender do ano e do estado de conservação da moeda, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o foco que é a moeda, no caso aqui, do box, tá, pessoal? E aí você também pode fazer o seguinte, ó, o valor facial está aqui, certo? Desse jeito aqui, que é o que muita gente costuma fazer, né? A pessoa normalmente gira desse lado aqui, ó, vai lá, pega a moeda, o real está retinho aqui em alinhado, vai girar de baixo para cima. Olha só, a moeda ficou desse jeito, eu vou girar novamente, tá? Gira no padrão reverso moeda, opa, pera aí, vamos lá. Pega a moeda, gira no padrão reverso moeda e aí vai ficar desse jeito, certo? Ou seja, a moeda está normal, mas se você girar e o jogador aqui, eu ia falar de jogador, né, pessoal? E se ficar assim de cabeça para baixo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, se as pessoas aqui ficarem de cabeça para baixo, eu vou falar assim de pessoas, né, pessoal? Porque eu não deixei de ser, né? Bom, enfim, vamos lá. Girou, ficou de cabeça para baixo, assim como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, o boxeador aqui e aí significa que é uma reverso invertido, tá? E se ficar de lado assim, pessoal, ó, uma reverso horizontal à esquerda e se ficar desse jeito aqui, ó, reverso horizontal à direita, ó. Olha só aqui uma curiosidade, vocês estão vendo aqui, ó, tem umas listras aqui, pessoal, na moeda, certo? Vocês estão vendo aqui umas listas, ó, para você identificar se ela é realmente uma reverso horizontal. Tem umas listas aqui, então, essa lista aqui tem que ficar retinha, como vocês estão observando aqui, ó, para estar identificando se é uma reverso horizontal tanto para a direita como para a esquerda. Vocês estão vendo essa lista aqui, tá? Se vocês tirarem as listas e ficarem meio que de lado assim, pessoal, ó, é uma reverso inclinada. Então, tem que ficar esperto. E aí tem muita gente que faz o seguinte, tem muita gente que pega a moeda, pessoal, e gira no padrão reverso medalha. Pega a moeda desse jeito e aí faz assim, ó, gira no padrão reverso medalha. É a forma errada. Se você girar no padrão reverso medalha, vai ficar de cabeça para baixo e aí vai confundir a pessoa achando que é um reverso invertido, mas não é, tá bom? Não se gira desse jeito no padrão reverso medalha. Eu só vou repetir rapidamente. Padrão correto, gira no padrão reverso moeda, que é de baixo para cima, como eu mostrei para vocês. E é desse jeito que a gente identifica. Agora eu vou passar esses valores aqui para vocês. Tem dois catálogos aqui, ó, vou estar reduzindo aqui o zoom. Vou estar utilizando esses dois catálogos aqui como base de referência de valores, ambos do ano de 2022. Vou estar começando por esse aqui, ó, que é o erro específico, tá? Para ela sendo uma reverso investido, moedas com erros do ano de 2022. 2021, ano de lançamento do catálogo, mas ele é do ano de 2022, tá? Já deixei separado aqui, ó, para estar passando esses valores. Pessoal, valores de catálogo como base de referência atualizado, como eu mostrei no ano de 2022, ó. Temos aqui, escrita aqui, essa aqui no caso é a moeda da vela, já fiz vídeo sobre ela também, mas vamos lá, ó. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Uma reverso investido, 180 graus, tá bom? Reverso rotacionado em relação ao inverso, tá? Como eu mencionei para vocês, ó. Vai pegar a moeda, vai girar de baixo para cima, tá bom? Na verdade, o padrão é esse aqui, ó. Pega a moeda desse jeito, gira de baixo para cima, o real ficou assim, normal. Se ficar desse jeito aqui, é um reverso investido, tá bom? Como está mostrando aqui, desse jeito para vocês. Então, a moeda do box, reverso investido. Vou deixar desse jeito aqui para ficar fácil também para você identificar. Moeda do box, reverso investido. Chega a valer esse aqui, ó. Olha só. R$ 650,00 é o valor para essa moeda aqui do box, sendo uma reverso investido. Ou seja, uma moeda de R$ 1,00 chega a valer R$ 650,00. Se tiver esse defeito mencionado, porque eu acabei de falar aqui, tá? Uma reverso investido. E aí, se você tem essa mesma moeda, sem nenhum defeito, que você pegou no troco aí, pessoal. Eu vou mostrar também quanto é que vale aqui agora nesse catálogo, ó. Temos aqui, ó. Comemorativa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Uma moeda de R$ 1,00 de aço inoxidável no núcleo. Aço revestido de bronze no anel. Tem o peso de 7 gramas, diâmetro de 27 milímetros. Pessoal, 27 milímetros é se de repente aí você quer comprar aquelas cápsulas de acrílico para estar armazenando a moeda ou um coin holder para você estar protegendo a sua moeda, tá bom? Então vamos lá. Eu vou estar pegando aqui a modalidade que é a moeda do box. Está aqui na outra página aqui, ó. Eu vou estar girando aqui. Temos a nossa moeda aqui do box, pessoal, ó. Moeda aqui do box. De R$ 1,00 das Olimpíadas, como você está vendo aqui, ó. Moeda do box. E vamos para os valores para ela sem nenhum defeito, tá? Moeda normal, sem nenhum defeito. Tem o valor dela aqui, ó. Vocês podem estar vendo aqui. Vou colocar a moeda aqui do lado. E vou passar esses valores, ó. Moeda do box sem nenhum defeito no estado de conservação MBC. Ou seja, uma moeda dessa aí que você pega no troco, tá, pessoal? R$ 1,50, tá? Está sendo comercializada aí entre os colecionadores entre R$ 1,50 a R$ 3,00. Essa moeda aqui do box vai depender muito do estado de conservação, tá bom, pessoal? Esse estado de conservação MBC mesmo, tá? Entre R$ 1,50 e R$ 3,00. Se for no estado de conservação de Subirba, R$ 5,00. E no estado de conservação de FC e Flores de Cunho, R$ 10,00. Pessoal, moeda FC e Flores de Cunho é uma moeda nunca circulada, tá? Uma moeda, vamos dizer assim, novinha. E aí, moeda FC, você não pode estar pegando com as mãos direto, igual eu estou fazendo aqui, ó. Tem que estar utilizando luva para não oxidar a moeda, tá? Porque, querendo ou não, a nossa mão tem um pouco de oleosidade. Então, quando você pega na moeda novinha, mancha a moeda. Então, não se deve pegar a moeda FC diretamente com as mãos. Sempre tem que estar utilizando luva, tá bom, pessoal? Tá aí, ó. Explicado. Dá uma observada aí na sua. Se, de repente, você não tem uma dessa aqui, reverso investido, pode estar com um dinheiro legal no bolso e não sabe, tá bom? Pessoal, então é isso aí. E, desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você, ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E, se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já, quero agradecer a todos. E até o próximo vídeo.